Ele já levantou, tomou tinta duas vezes, deu o balão e agora a cabeçada, veja só. Há um roqueiro muito violento, olha como ele é duro ali no meio do rig. Vai no aviãozinho. Você falou que de rock estava bem, estou mostrando o que ele sabe, olha lá. Olha só o colorido roqueiro das montanhas. Ih rapaz, a batida ali no canto do corner, foi uma pomba que ele deu. Bate embaixo da linha de cintura, fica no bagaço, de calção na mão já no início. Acabou a luta agora, olha o que ele toma, toma um contra-golpe, outro mais. Isso é só para irritar o adversário, que ele fica louco agora. Vamos lá, Kuk, bate na linha de cintura, outro direto, é o terceiro seguido. Fica sentindo, agora eu quero parar as coisas. Bateu na montanha. Inverte outra vez a situação do combate. Já já ele vai tocar a guitarra, olha lá, vai tocar a guitarra, olha lá. Olha aí, olha o que ele faz, ele zomba no adversário. A batida ali, acabou a luta. Deu a prancha de frente, agora ele vira para o encostamento de espaço. A batida ali, acabou a luta. A batida ali, acabou a luta. A batida ali, acabou a luta.